Bom dia a todos, meu nome é Jean, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu agradeço pela oportunidade e a atenção de todos. Eu vou falar um pouco sobre o meu interesse de escolher a área de engenharia mecânica e um pouco sobre a minha trajetória profissional, que não é muito extensa, mas tem aí quatro anos de profissionalismo. Bom, eu terminei o ensino médio, não tinha nada em mente. Eu sabia que eu queria seguir uma área industrial, que é o que me chamava mais a atenção. Prestei o vestibular para o CETFES para fazer um curso técnico, fiz o curso técnico em eletromecânica. É um curso que abrange um pouco da área de mecânica e elétrica. Aí, durante o curso, eu pude me direcionar mais para a área que eu queria seguir, que foi a área de mecânica, a que eu tive mais simpatia. Gostei muito da área de elétrica, porém, a área de mecânica foi a que mais me chamou a atenção. E minha trajetória profissional, eu iniciei o estágio na empresa MIP Engenharia, na área de cadastros técnicos de materiais também, porém, aplicados à montagem eletromecânica, que é a planta e a gente fazer a montagem. E hoje, aqui na GE, eu trabalho com essa parte de cadastros de itens, porém, direcionados ao locomotivo. E, para concluir, eu queria deixar para vocês a seguinte frase, que nada melhor do que você estudar e trabalhar em uma área que você se sinta bem. E isso é importante.